Fabiola Andrade aqui comigo. Quer que eu saia? Quer fazer sozinha? Não, não, não. Eu gosto de ficar com você na sua altura, é. Agora sim. Agora sim. Agora a gente tem truques aqui pra todo mundo ficar do mesmo tamanho. Tudo bom? A Fabiola tá aqui pra falar do Corinthians, que empatou com o São Paulo ontem fora de casa. Esteve de manhã no treino, né, Fabiola? Estive de manhã lá no centro de treinamento do Corinthians. Quem conversou com a gente foi o Luciano. Hoje é o dia, né, que os titulares ficam na academia, né, Alê? Piscininha, piscininha. É, não dão as caras ali no gramado, mas mesmo não aparecendo no gramado, o Luciano foi o tema e o assunto. Lá, ele fez o primeiro gol dele em clássicos e o Luciano, você sabe disso, né, Alê? Ele tinha uma história, desde o ano passado, que ele era o talismã corintiano. Então ele entrava no segundo tempo, fazia os gols, ajudava o Corinthians, mas fica com esse estigma, né? Jogador de segundo tempo e ele hoje confessou pra gente. A gente tá vendo aí o gol do Corinthians, né? Que jogada do Wendel, né? O Wendel, né? Agora o Luciano tem o mérito dele, claro, o posicionamento, né? Claro que a jogada do Wendel foi... É que o Tite até, né, justificou a entrada dele no lugar do Wendelov pelo poder de finalização dele. Ele mostra ali que ele realmente finaliza muito bem e tal, né? Quando tá cara a cara com o goleiro assim, também facilita, né? O Tite até falou, né, na entrevista coletiva ontem, falou assim que o Luciano tem cheiro de gol, né? Mas ele ainda precisa se manter mais jogos nessa posição mais centralizado pra poder ele se adaptar a essa posição e conseguir ser mais decisivo ainda, mais importante ainda pra equipe. Mas sobre essa história dele ser talismã, ele conversou com a gente hoje lá no centro de treinamento e aí ele falou, olha, eu vou confessar, me incomoda, assim, ser chamado de jogador de segundo tempo. Claro, né, Ale? Vamos ouvir, Luciano? Vamos ouvir. Me incomodava bastante. Ontem eu lembrei isso na entrevista depois do jogo, que não tinha nada a ver. Às vezes eu jogava bem e meus companheiros decidiam, que eu falei na outra entrevista. E não tinha nada a ver, mas me incomodava, sim. Graças a Deus, ontem no primeiro tempo eu pude fazer o gol num clássico, muito bom, fiquei muito feliz. Mas agora é dar continuidade no trabalho que quarta-feira, se Deus quiser, tem mais. Eu posso dizer que foi muito bom ter esperado. Graças a Deus fiquei, porque aqui eu sou muito feliz. Então, acho que agora o foco é no Corinthians, não penso em sair e aqui eu sou muito feliz. Ele falou disso, Ale, porque perguntaram pra ele, né, se ele pensou em sair e recebeu propostas no início do ano, né? Vários jogadores do Corinthians, inclusive alguns se foram, né, os principais se foram. E aí o Luciano falou que no início do ano ele teve, sim, propostas pra poder deixar o clube, mas que hoje ele vê que foi a decisão certa, continuar pé no chão, gente. Eu fiz um gol importante, num clássico, mas é só o começo de um trabalho pra poder ser titular do Corinthians. No campeonato passado, né, que ele entrava no segundo tempo, teve um jogo contra o Goiás, se não me engano, e que ele fez três gols, né? Os números dele ano passado são os seguintes, em 2014 ele fez 15 gols, nove deles quando ele entrou no segundo tempo, quer dizer, a grande maioria é quando ele entrou no segundo tempo, né? E quando saía jogando, não que só jogou no segundo tempo, ele foi titular em algumas partidas e não foi tão bem. Nesse ano ele fez o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e o quarto na temporada. Eu sei disso que eu trabalhei ontem no jogo, eu tava bem informado, né? Agora o Corinthians pega um esporte no meio de semana e sem o Felipe, né? O zagueiro titular do Corinthians foi expulso ontem, né? Foi expulso ontem, né? Ele até reclamou, né? Você tava no jogo, né, Alê? Ele reclamou da expulsão. Você acha que era pra tomar o segundo cartão amarelo, Fabiola? Ah, agora eu virei comentarista de arbitragem agora. Que situação, hein? Ainda bem que é meu amigo, se fosse inimigo eu não sei o que faria comigo aqui, né? Mas eu acho que o juiz deve decidir ali o melhor pra ele. Muito bom, muito bom. Até queria decidir. Você não vai me perguntar do lance do Ender ou não, né? Porque esse é o mais complicado. Mas a gente, acho que a gente não vai mostrar. Não, é porque o Ender... A seleção esportaria discutiu bastante o assunto. É, o Ender no final, não sei se foi bola na mão ou mão na bola, acabou gerando uma polêmica danada. E aí o Felipe, o que que acontece? Ele fica como espectador essa semana, né? Ele não vai poder enfrentar o esporte. Edu Dracena substitui. Então, só pra fechar o Corinthians, posso? Opa, deve. Tem tempo, segundo a direção. Tem tempo? Ai, que delícia. Gente, quando você tem moral, né, Alê? Comigo o negócio é mais apertado. Vai, Fabio, vai, entrega. Ó, notícia para o corintiano, então, em primeira mão aí. Todo mundo se falou isso hoje muito lá no CT. Pode ser que Romero esteja de saída para o Espanhol. Existe uma proposta aí do clube da Espanha para o Romero, o paraguaio, né? E ele não tem muito espaço aqui. Então, o Corinthians aguarda aí essa proposta. O Corinthians tem só 20% dos direitos econômicos do Romero. Mas, vai liberar o jogador para poder ele seguir o caminho dele. Não faz me rir, né? Não faz me rir. 20%, né? É, né? Nessa crise e tal. Sem dinheiro, né, Alê? É, tá bom. Sempre bem. Fabiola falando do Corinthians, voltando de férias também, estava fora toda. Um pouquinho diferente, né, Fabiola? Você achou? O cabelo mais crespo, não? Você achou? Ah, é, eu resolvi assim. Larguei a chapinha. Larguei a chapinha.